Olá meninas, vamos começar o vídeo ouvindo chiquete com banana Pois é, vai sair som de fundo de novo, tá? E dessa vez chiquetão pra vocês Porque meu vizinho tem carro e ele acha que eu sou obrigada a acordar às 6 horas da manhã Com o sonzinho do quarto dele ouvindo pábulo, né? E ficar até o lado dessa... Gente, eu esperei dar meio dia pra vir errar pra vocês Mas as horas continuam a fazer o que? Hoje é a final de semana e é isso mesmo, eu tenho que aguentar, né? Então vamos lá, o vídeo de hoje é... Vamos usar a Lola! Ei! Eu disse que eu tô com esse meu cabelo assim em vídeo, sem vergonha nenhuma, com essa ponta assim virada pra cima Porque eu dormi de cabelo preso Eu fiz um rabo de cavalo e dormi Aí quando eu tirei a chucha agora ele tá assim, tá? E é assim que eu vim gravar pra vocês verem realmente como é que tá o meu cabelo Na real, tá? É... Sabe que eu não gosto muito de mascarar nada, então hoje eu vim mostrar pra vocês como é que tá o meu cabelo Antes de começar a nossa aplicação Então tá aqui, tá? Eu nem sei mais onde foi que eu fiz o teste de mecha Eu fiz ontem, eu acho que é essa daqui, não tenho certeza E é essa, mas deve ser, porque hoje tá bem macia Então eu fiz um teste de mecha aqui, tá? Eu acabei de aplicar no cabelo de minha mãe, agora eu vou aplicar no meu A outra mechinha foi aqui Se eu não me engano Acho que foi essa daqui Já enrolou, tá? E hoje eu resolvi aplicar Eu queria aplicar logo ontem mesmo, depois do teste de mecha Mas eu esperei hoje aplicar Então vamos lá aplicar, tá? A gente vai começar o vídeo, senão vai ficar muito bom É... eu vou usar esse shampoo aqui do campo É o reparador de pontas, tá? Porque você tem que lavar o cabelo com shampoo hidratante Então esse aqui é um shampoo hidratante E eu vou usar ele, tá? Eu acabei de passar no pote de minha... no cabelo de minha mãe Um potinho, que foi o dela E sobrou esse potinho aqui Que eu espero que no dela sobrou, né? No meu, eu já não sei o que vai acontecer Então, vamos lá lavar o cabelo Mostrar a vocês como é que tá o meu cabelo Minha raiz Meu cabelo como tá Né? A bruxa queca Eu vou dar uma virada Oi! Pra vocês verem como é que tá o meu cabelo atrás E eu tô sentada no chão Pra vocês verem como é que tá o meu cabelo atrás Então, esse aqui é o meu cabelo atrás Super inchado Durão, tá? E vamos lá É... eu resolvi não pintar o cabelo Pintar o cabelo depois Então... Vamos lá, meninas Lavar o cabelo com shampoo E daqui a pouco eu volto pra aplicar Carnaval Parecendo a Tina Turner E... Com os cabelos lavados só com shampoo Oh! Parecendo a Tina Turner, gente Ó as condições do meu cabelo Meu cabelo, então, a parte da mãe E outra parte do pai Então, tem uma parte que ele fica escorrido Tem uma parte que ele começa A embolar aqui na frente É... é uma coisa de... Tá, então Estamos no ritmo Então Eu fui olhar no folheto agora Pra ver se precisava eu secar o cabelo no secador E o folheto me diz que não Sendo que o dia minha mãe eu sequei no secador É... tirar a umidade do cabelo com a toalha Tá? Coisa que eu já fiz Vou botar a toalha aqui em molhada em cima da cama Ei, milha, milha Né? E vou começar a desembaraçar o cabelo Pra gente começar A aplicar o nosso canilizante da lua A minha franja Já tá pra ver que já cresceu, né? Ai, Lili, você vai cortar a franja de novo? Não! Não corto mais esse cabelo O cabelo agora vai entrar numa fase Rapunzel Até que No meu cabelo Esse shampoo ele não Deixou assim Muito ressecado Pra poder desembaraçar Já o de minha mãe Eu não consegui desembaraçar ele Eu demorei um pouquinho pra desembaraçar Pelo menos o som de agora é chiquete com banana Não é sábio Uau, 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 doeu, 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 doeu Uau, uau, desembaraçei Vamos lá Ai, tiratã, né? Olha o tanto Eu desembaraçei o cabelo Pelo menos é isso, né? Antigamente, quando eu pensava em desembaraçar o cabelo Gente, eu ficava até com medo Linha cheia de cabelo E agora eu vou dividir o cabelo em quatro partes Eu vou partir meu cabelo no meio Vou botar pra trás aqui É como se fosse dar uma progressinha Tá, né? Mas como Eu olhando pra câmera e fazendo isso não dá certo Eu tenho que tirar pro espelho Deixa eu botar meu espelhinho aqui Pronto Agora sim Então eu vou partir o cabelo em quatro partes É... Ainda assim Eu lavo meu cabelo com shampoo A espuma ainda fica roxa Não sei por quê Porque eu só matizei o meu cabelo uma única vez E eu já tô até essa sobrancelha Oh, coisa E... Até hoje o cabelo Quando eu lavo a espuma do shampoo fica roxa É... Algumas partes do meu cabelo que ficou roxa Por causa da matização Tá meio verde agora Né? Deixa eu dividir aqui Vou pegar esse toquinho aqui Vamos fazer isso Vou pegar uma piranha mais Apertar Vou pegar essa aqui Dividir já a mecha E vou prender aqui Tá? É... Eu não vou colocar o produto Em um recipiente Pra poder passar Porque esse aqui é a quantidade Sergente do meu cabelo Então eu vou pegar daqui mesmo Tá? Eu vou abrir Aquele restinho ali Que tá de manhã Eu não vou usar agora Só se esse aqui não der É que eu vou usar o recheio Bom Tá aqui minha mecha Tá aqui minha mechinha pra vocês Tá? Ih! Senhora! Tá pra ler agora? Tô! E eu vou começar a aplicar E eu vou passar só na raiz mesmo Tanto Tiraram o chiclete Colocaram a piscirica E com o pente eu vou Puxar pras pontas Vou fazer esse meu cabelo todo E depois Eu volto Meus amores Eu agora estou segurando A câmera Já terminei de aplicar Totalmente o botóquio no meu cabelo Eu botei uma piranha Mais folhada pra depender E... A embalagem fala As instituições falam Que ele não tem ardência Eu fiz o teste de mecha ontem E eu não senti ardência Quando eu passei no meu cabelo Quando foi agora Que eu fui passar Ele no cabelo Quando eu passava o pincel Com o produto Ardia Aí eu passava o pente fino Poder tirar o excesso do produto E chiquei os fios Parava Tá? Então é uma ardência Uma ardência assim Bem leve Bem leve mesmo A mesma ardência A ardência que eu sentia Quando eu aplicava o ENE Ou quando eu aplicava a amônia Porque eu já usei amônia Então aquela ardência assim Só na hora De você passar Aí Depois para Eu tô suando Que nem com os cuxos Então nem adianta Pintar a sobranteira Porque não fica Tá? E no folheto Deixa eu ver se eu acho O folheto aqui Chumiu Aqui achei o folhetinho No folheto Cadê a parte que eu li? Achei Ele vem dizendo assim Isso aqui Das informações do folheto Eu vou deixar tudo no blog Tá? E o link do blog aqui embaixo É referente ao que vem dizendo no folheto É A tabela de orientação capilar Cabelos finos De 15 a 20 minutos Cabelos médios De 20 a 40 minutos Cabelos grossos De 40 a 60 minutos Como meu cabelo é grosso Eu vou deixar 60 minutos Uma hora Então Eu terminei de passar agora São exatamente 12 e 58 Quando for 12 e 58 1 e 58 Eu vou tirar A folha do cabelo Tá? Então eu vou ficar por aqui Que agora eu vou Terminar de fazer o sujecimento No cabelo de minha mãe Ela acabou de lavar agora Eu vou agora escovar e tranchar E mais tarde eu volto Com o resultado pra vocês Olá meus amores Voltei com o resultado Tá? Do Botox da Lula Ou creme alizante Que agora o nome é creme alizante Tá? Voltei com o resultado Eu acabei de escovar e tranchar o cabelo Eu não fiz o vídeo De como eu escovei Com o tranchê Porque vocês já sabem É tipo como você faz Uma escova em casa E uma progressiva Tá? Então por isso Que eu não escovei É... O meu cabelo Do lado de cá Tá um pouco Mais curto Tá meio esquisito Tá? Só que eu não vou cortar Pra acertar ele Ele vai ficar assim mesmo É... É mais na hora De arrumar o cabelo Como é que eu vou usar o cabelo É que eu vou Ver isso aqui Eu cortei um lado Mais curto que o outro O lado de cá Tá legal E o resultado aqui Foi esse, tá? Olha como é que tá a minha franja É... É... Ele abriu mais A cor das luzes Do meu cabelo Gente, eu acabei De pranchar mesmo Eu ia fazer uma touca de meia Pra depois eu vir aqui Pranchar pra vocês Mas Eu preferi Vim gravar logo É... Vou mostrar como é que tá atrás E depois eu falo Que eu acho Tá atrás Que eu tô assim Ó Deixa eu ver E atrás Tá vendo? E aí E aí E aí E aí Bom, o que eu Achei desse Desse botot A gente tem a franja Como está Que minha mãe Emborcou ela Mas ela tá aqui Eu não vou cortar Pra quem perguntou Se eu ia cortar a franja novamente Não, tá? Não vou cortar, vou deixar o cabelo crescer. Eu não vou cortar o cabelo mais pra nada. O que que eu achei? Alisou. Eu só vou saber e dizer a vocês se alisou a raiz depois que eu lavar o cabelo novamente. Tá bom? O que eu posso dizer a vocês? O meu cabelo, ele tava muito áspero. Ele tava um cabelo sem vida, tá? E o que eu achei? Ele hidratou o cabelo bastante, esse creme alisante. Ele hidratou o cabelo bastante. Ele deixou o cabelo bem macio, bem maleável. Afinou o meu cabelo porque eu tava com o cabelo super grosso. Então ele afinou o meu cabelo. Olha como tá a raiz, o começo do vídeo, tá? Então ele afinou o meu cabelo bastante. Eu baguncei tudo agora. Ele afinou o meu cabelo bastante. E eu gostei. Eu tô gostando, eu tô amando. E não posso dizer a vocês se diminuiu o volume, diminuiu sim, tá? É aquela coisa assim. Não vou dizer a você que chegou. Ah, meu cabelo está liso. Ele alisou o cabelo. Ele diminuiu minha juba. Não é isso. Eu só vou saber se realmente ele fez algum efeito de alisamento nos fios. Depois que eu lavar, como ele espere pra ficar dois dias a três dias sem lavar o cabelo, eu vou ficar nesse tempo. E como hoje é sábado, na segunda, segunda, terça-feira eu lavo o cabelo. Aí sim eu vou poder dizer pra vocês o que foi que eu achei em relação ao alisamento. Em relação ao tratamento, à hidratação do cabelo, o cabelo tá bem hidratado, bem macio. O cabelo tá com vidro, o cabelo tá brilhoso. Coisa que ele não tava, ele tá bem brilhoso. Ele abriu mais o preto que tava o meu cabelo, ficou um pouco mais avermelhado. É porque a luz não cuida, tá? Então, minha mãe pranchou e minha mãe viu o cabelo. Tá um pouco mais avermelhado. Essa cor que tá o meu cabelo aqui, eu vou tirar. Não vou continuar mais com ela. Tá? Eu vou botar meu cabelo de louro escuro, acinzentado. E gostei. Até agora, eu posso dizer a vocês que gostei. Diferente das duas últimas progressivas que eu dei, por enquanto, eu tô achando ela bem melhor. Subiu no meu conceito. Então, essa aqui é a minha resenha. A minha resenha vai continuar depois de dois dias de aplicação do Botox da Lola. Gente, era pra eu ficar com esse Botox da Lola no cabelo uma hora de relógio. No cabelo de minha mãe, eu deixei ele 35 minutos, porque o cabelo de minha mãe é fino. Então, eu deixei 35 minutos. E no meu cabelo, era pra ficar uma hora de relógio. Eu terminei de aplicar dois e cinquenta e oito. E um e cinquenta e oito era pra eu ter tirado a Botox. Mas, como eu ainda tava pranchando o cabelo de minha mãe, quando eu fui tirar do meu cabelo, minha câmera se carregou completamente. Não sei porquê. Porque ela tava no carregador. Sim, voltando no assunto. Quando eu fui tirar do meu cabelo o Botox, ele tava... eu deixei uma hora e vinte. Eu fui tirar... era pra tirar uma hora e cinquenta e oito minutos. Eu fui tirar duas horas e vinte. Então, eu fiquei com uma hora e vinte com ele na cabeça. E por conta disso, de eu ter ficado com ele há mais tempo ainda na cabeça, eu tô com uma dor de cabeça chata. Tá? Eu tô com aquela dorzinha de cabeça bem fraquinha, mas tô com dor de cabeça. É... eu não posso confirmar vocês pra dizer se foi realmente... Porque eu passei do tempo do Botox no cabelo. Eu não sei lhe dizer se foi realmente isso. Mas, depois que passou uma hora de relógio com ele na cabeça, eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Só foi isso mesmo. Aquela dor de cabeça bem fraquinha mesmo, tá? E... Como eu deixei... Assim que eu terminei de escovar e de pranchar o cabelo de manhã, eu corri pro banheiro, tomei um banho. Tirei totalmente o excesso. Totalmente o produto do cabelo. Com água abundante, como eles pedem, tá? E... Sequei no secador. E pranchei. Mandei minha mãe pranchar pra ficar melhor o alivamento. Tá bom? Então é isso aqui que eu tenho que dizer a vocês, por enquanto, sobre Botox da Lula, tá? Por enquanto, eu gostei. Principalmente, ó... Eu não tava conseguindo nem fazer isso, ó. O cabelo tão pesado que tava. O cabelo não ficava balançando. Como ele tá agora. Ele ficava totalmente pesado. E o cabelo tá leve, hidratado, gostoso de pegar, cheiroso. E eu vou esperar dois dias pra poder lavar o cabelo novamente. Então daqui a dois dias eu dou o meu resultado final do Botox da Lula. Tá bom, meninas? Beijinho, beijinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Vai, vai. Fica muito. Tchau. 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 Tchau.